Desde o título brasileiro do ano passado, em 2022, a vida do William Bigode mudou bastante, né? Porque era um ídolo do Palmeiras, um cara que conquistou absolutamente tudo, vestindo a camisa do clube mais vencedor do Brasil dos últimos anos. Tava bem no Fluminense, uma campanha de classificação para a Libertadores. Tinha entrado, feito gols importantes em momentos pontuais. Não era aquele titular, mas era um reserva útil. E vaza uma história, ali a história dos... não sei nem como definir direito, né? Mas de um golpe que o Gustavo Scarpa sofreu, o lateral Mike sofreu, a partir de um conselho, de uma aplicação financeira indicada pelo William Bigode. E naquele momento, o William, que era um cara sempre muito respeitado no futebol como um todo, ele começou a virar um meme. Um meme de um cara trambiqueiro, o William da Pirâmide, enfim. Várias piadas foram feitas com um cara que sempre foi muito correto, sempre apoiou projetos sociais, sempre apoiou causas nobres, se eu não me engano, tem um filho com síndrome de Dow. E era um exemplo, assim, no futebol brasileiro. Acho que ninguém, até o tal fato, tinha um ai pra falar em relação ao William Bigode. E eu acredito que foi muito por causa desse fato que o William veio parar no Atlético. Eu acho que, em condições normais, o William não viria. O Atlético, ele é um clube que abre essas portas quando situações como essa, elas acontecem, e a gente tá cansado de saber disso. E desde que chegou, conversando com pessoas de dentro do clube, eu falo pra vocês, o William é um dos caras mais elogiados pela dedicação, pela conduta, pelo trato pessoal que ele tem no dia a dia. É um verdadeiro líder. E eu acho que cada escolha que a gente fizer pro elenco de 2024, ele precisa levar em conta a parte técnica, óbvio, mas a gente precisa levar a parte mental, a parte de personalidade, a parte de liderança. O Atlético, ele é um time com poucas lideranças expressivas. E o William Bigode é uma dessas lideranças, rapaziada. O Bigode, ele é um desses exemplos pro elenco mais jovem, pros outros personagens ali do Atlético. Então, assim, eu fico pensando, será que não cabe o William Bigode em 2024? Que não seja pelo campo, mas seja pelos bastidores? Eu não sei nem se o William quer ficar. Mas pensando na perspectiva Atlético. Porque se a gente for levar em consideração, a gente fala bastante do Lucho aqui, a gente fala bastante do Jonathan aqui. Foram dois jogadores que em muitos momentos não conseguiam competir. E a gente tinha esses dois personagens pelo simples fato de serem dois caras que no vestiário eram muito relevantes. E o Atlético, ele foi perdendo personagens relevantes no vestiário um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. O que que sobrou? Sobrou um Atlético que tem essa dificuldade no lado metal, tem essa dificuldade de se impor. Então, assim, quando a gente fala sobre a permanência ou não do William Bigode, eu acho que esse tipo de fato, ele precisa ser levado em consideração. Tu vai abrir mão de um líder assim? Tu vai abrir mão de um cara com a escudo assim? Será que tu acha uma liderança tão positiva, tão fácil no mercado? Não sei, cara. Acho que a resposta é muito mais pro não do que pro sim. Aí a gente entra na parte técnica, que também é importante. Ninguém precisa estar no Atlético por ser apenas um bom exemplo. Mas eu acho que a gente precisa começar a pensar num 2024 em relação a um elenco maior. Eu acho que esse que é o primeiro ponto. Eu não tô defendendo o William ficar pra ele ter uma posição de protagonista, uma posição de primeiro reserva. Williams é o terceiro, quarto, reserva. Uma opção a mais no elenco, se for o caso, entra. Mas, assim, nesse caso eu manteria. Porque se você for levar em consideração, o Bigode dentro de campo tem um custo-benefício muito bom. O Bigode pode não ter feito o Nossa, que temporada do William Bigode. Mas foi uma temporada que, em um primeiro momento, faz o gol contra o Inter, faz um gol num clássico, que entrou pra história. Se tem um jogo marcante na temporada do Atlético, é esse clássico contra o Coxa. Aí, beleza, os dois tem o carimbo do Bigode. O Bigode machuca, fica mó tempão fora. Aí volta, se eu não me engano, contra o Flamengo, já participando de gol. Assim, teve outro gol contra o Fortaleza. Ajudou ali em vários jogos. Tá longe de ter um salário alto. Óbvio que alguma parte do Fluminense paga. Mas eu tenho certeza que o Bigode, ele também entenderia o lado do Atlético nessa parte financeira. Pode ser esse cara no centro do ataque. Eu nem gosto dele tanto nessa função. Mas é um cara que tem uma taxa de conversão, de finalização ótima. A gente precisa levar em consideração que a gente tem muitos jogadores que não têm essa capacidade de finalizar. A gente sofre. É o segundo time que mais finaliza errado no campeonato. Eu vou seguir batendo nessa teca. Então pode ser esse nove, de boa movimentação. Conversando até com pessoas da parte física do Atlético. Eles falaram, cara, o William com 37 anos está melhor que muito jovem, mano. O William deixou o Rômulo no chinelo. Então, assim, pode jogar sendo um segundo atacante atrás do camisa nove também. Pode jogar um pouco aberto pelo lado, sendo esse ponto que vem pra dentro e deixa o corredor pro lateral. Assim, eu... Eu acho que a gente precisa de reforço pro ataque. Eu acho que a gente precisa de reforço pra ponta, mas eu não abriria a mão do Bigode, não, cara. Eu não abriria a mão do Bigode, não. Então, hoje contra o Santos, mais um jogo que o William deve ser titular. E nessa sequência, principalmente depois que o Papo saiu, o cara não veio jogando mal também, não, velho. Não veio jogando mal também, não. Não é aquele atacante que entra, não entrega nada. E a gente sabe falar disso porque a gente tem alguns casos, né. A diferença de impacto do William pro RH é grande, cara. A diferença de impacto do William pro Rômulo é grande. Sabe? É um jogador que dá sequência de jogadas. É um jogador com boa capacidade de diálogo. A bola bate nele, ele encontra os companheiros. Não sei se eu tô pensando muito baixo, mas, assim, minha ordem de fatores pra custar isso. Primeiro a liderança e depois a parte técnica, óbvio. Eu acho que... Que em 2024 a gente precisa de um elenco de lideranças fortes. E a postura que o William mostrou, a dedicação que o William mostrou, até no jogo contra o Cruzeiro, foi um dos que mais correu. Poderia até ter feito um gol numa jogada que ele mesmo foi ali, desarmou, pressionou. Mostrou essa dedicação, mostrou essa capacidade, enfim. Acho que é isso, rapaziada. Queria trazer esse ponto aqui pra gente debater, valeu? Tamo junto é nóis. Comenta aqui embaixo. William fica ou não fica? Daqui a pouco tem live, não se esqueçam. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos ver se o Bigode faz um golzinho aí hoje. Tamo junto. Vamos ver se o Bigode faz um golzinho aí hoje. Vamos ver se o Bigode faz um golzinho aí hoje. Vamos ver se o Bigode faz um golzinho aí hoje. Vamos ver se o Bigode faz um golzinho aí hoje.